Ae, deixa eu aproveitar que finalmente meu microfone voltou a funcionar e eu não sei o que está acontecendo, porque às vezes ele fica muito baixo, muito baixo, ou fica um chiado, um absurdo. Mas enfim, vocês não querem ouvir isso, vocês querem ouvir notícia e eu vou trazer uma para vocês aqui muito maneira, porque já tem speedrun de Elden Ring. Essa galera, eles são tão profissionais que os caras conseguem fazer speedrun. Eu vi speedrun de Dark Souls 3, cara. Como é que uma pessoa consegue fazer speedrun de Dark Souls 3? Daquele jogo indie, que foi considerado um dos jogos mais difíceis do mundo, chamado I Am The Guy, acho que é isso, conseguiram fazer speedrun daquele jogo. Mas enfim, tem um speedrun já de Elden Ring, mas por que esse speedrun é diferente dos outros? Um jogador pró de Elden Ring fechou o game em menos de duas horas. Até aí você vai dizer, ah, tem gente fazendo speedrun de quase uma hora, beleza. Só que esse cara que fez aproximadamente em duas horas, foi um pouquinho menos, ele não morreu nenhuma vez. Vocês tem noção do que é não morrer nenhuma vez? O nome do camarada é Nico Bellic. Qualquer coincidência com o GTA 4 é pouca. O cara postou um vídeo semana passada mostrando a run dele. A sua classe é o vagabundo ou miserável, não me lembro como é que ficou traduzido em português. Mas vocês sabem que classe é essa. A única morte dele foi aquela inicial, que é obrigatória. Depois disso, ele pegou o cavalo, ele saiu coletando alguns itens pelos mapas, pelas regiões, né? E ele enfrentou alguns chefões obrigatórios, além de alguns outros que ele quis enfrentar pra pegar itens específicos. A maioria dos inimigos foram mortos de maneira relativamente rápida. E as suas lutas com os chefões obrigatórios não passaram de 10 minutos. Meu amigo, o cara é uma besta, um fera, no melhor sentido da palavra. Existem alguns vídeos de youtubers fechando o jogo, em speedrun, até mais rápido que o próprio Nico Bellic. Porém, como eu disse, nenhum deles conseguiu a proeza de fazer isso sem morrer. Olha, uma salva de palmas para o Nico Bellic. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o canal do Nico Bellic, ou pelo menos o canal onde ele, se não for o canal dele, é o canal onde ele postou a speedrun. Então eu vou deixar pra vocês que gostam de speedrun, que vocês acham maneiro, ou se vocês não quiserem ver as duas horas de vídeo, vocês veem pelo menos um pedaço dele enfrentando os NPCs e os boss, e como é que ele joga, né? Porque deve ter sido uma correria incrível, né? Pra ele atravessar mapa, pra lá e pra cá, com o cavalo. Mas, olha, eu tô bem impressionado, assim, porque é a primeira vez que eu tô jogando um Souls-like. E todo mundo me disse que o Elden Ring é bem mais fácil que os outros, que Dark Souls, por exemplo, é muito mais difícil. E eu já tô achando o Elden Ring extremamente difícil. Como eu disse, é o meu primeiro Souls-like. E aí você vê um cara fazendo um speedrun, né? Eu fiquei bem curioso. Não sei se eu vou ver, porque vai ter muito spoiler. Talvez eu veja um pedacinho. Mas é isso. Gostaram da notícia? Se vocês forem dar uma conferida, dá um like lá pro Karen, pra dar uma força, porque speedrun não é um negócio fácil, não. Pessoal, por enquanto é isso. Um grande abraço pra todos vocês. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe e até a próxima.